Fala gurizada, bom dia pra todo mundo, está começando mais um vídeo do nosso canal TNF É aquele vídeo das 9 da manhã né pessoal, ensinando trade, todo dia tem vídeo as 9 da manhã com trade aí do nosso canal A gente criou essa série aí né pessoal, pra tentar ajudar aí quem está começando no FIFA Pra quem já está mais tempo, abriu o horizonte né, mostrar umas cartas novas pra fazer trade Muito obrigado galera, todo mundo está assistindo, se você é novo aproveita e se inscreve, a gente tem esse vídeo aí das 9 com dica de trade A gente tem também aí o vídeo das 13 e meia que eu lanço perto das 4 horas, que é o hype das 3 da tarde, falando o que eu acho dos DMEs Abrindo packs também, e a gente tem review de jogadores na nossa playlist aí, na nossa aba aí Você pode ver a review de alguns jogadores muito bons aí, como Lewandowski Tote, Vini Jr. Headliner Enfim, tem vários jogadores aí tá pessoal, muito obrigado aí E o que falar no vídeo de hoje né cara, a gente está com 49 mil coins, a gente vai investir toda essa grana aí O vídeo de hoje pessoal, não é um vídeo pra quem tem muito dinheiro tá, tipo 200, 300, 400 mil coins pra investir Esse vídeo eu vou lançar amanhã, de manhã às 9 da manhã, um super vídeo aí falando né, de investimento a médio e longo prazo tá E aí sim, é um investimento que vale a pena pra quem tem bastante moedas Hoje o vídeozinho vai ser um vídeozinho de trade básico A gente vai se basear em algumas ligas, algumas cartas que eu acho interessante pra fazer trade no dia tá Você pode comprar e revender as cartas já na mesma hora né Enfim pessoal, deixa eu só mostrar pra vocês aqui como é que funciona esse tipo de trade Primeiro você tem que ir lá ver as ligas, pra onde é que você né, quiser caminhar com as próprias pernas digamos assim Ou tentar de repente fazer um trade diferente do meu Ou pelo menos pra entender o porquê que eu busco essas cartas assim tá Vai ajudar bastante se você pegar aquilo que eu vou passar aqui entendeu Tentar saber o porquê que essa carta valoriza entendeu Porquê que ela dá pra fazer trade e outras não tá Então cara, o detalhe é o seguinte né A gente tem liga da Turquia, presta atenção tá, 8 dias pra expirar E a gente tem aqui, deixa eu ver mais uma liga interessante, Turquia E pode ser MLS que tem 84 dias tá Então Turquia e MLS vai ser as dicas que eu vou dar pro dia de hoje certo Vamos dar uma olhadinha lá, Turquia e MLS Primeiro pessoal, vou botar um prata geral aqui né E nós vamos caminhar direto pra liga da Turquia Vamos dar MLS primeiro que se apresentou aqui Vamos botar o Compre já 350 moedas, vamos dar uma olhada tá Só tem 1 por 200, se é que eu consegui snipei o cara pessoal Olha só 350 coins, o mais barato era o 200 Por quanto eu vou poder listar esse cara? Olha o mais barato tá quanto? 700 moedas E é o preço que eu vou colocar, não vou botar 650 não 700 moedas é o preço desse jogador E você já tá lucrando aí 350 370 coins mais ou menos, se eu não tô enganado É... De lucro né 300... É... Um pouquinho menos tá Enfim Vamos de novo, tenta sniper Se você quiser pessoal, você pode passar bastante tempo tentando sniper a cartinha O que que é sniper a cartinha? Você bota o preço máximo de 15 milhões de coins Baixa 2, aperta o triângulo Volta, baixa 2, aperta o triângulo E assim vai indo ó Até apareceu no mercado Você pode tentar sniper essa cartinha Do mesmo jeito você pode tentar ir pra liga da Turquia e sniper também Ó... Aqui a gente tem 3 Então eu vou no raro, tá? Vou sniper o raro Esse aqui eu vou esperar um pouquinho porque a posição dele não me agrada muito Vamos ver quanto é que tá o Daniel Candeias aqui ó Olha ali pessoal Ó... 750 Então, teoricamente por 750 Eu posso vender ele, tá? E é o meu preço que eu vou colocar Se você for fazendo isso nessas duas ligas Lembrando que só não pega atacante Porque atacante eu acho uma carta É mais difícil de se vender Ó... Vamos ver quanto é que tá custando isso aqui ó Deu tempo até de comparar Ó... 500 moedas Já não vale muito Então prata comum É bom você dar uma olhadinha quanto tá valendo, tá? Detalhe Pode ser no sniper Pode ser no lance O que que você faz aqui? Preço máximo 300, tá? No lance pra você ver a cartinha Tem várias Várias O quanto que eu vou pagar nessas cartinhas? Então 200 moedinhas no prata comum Certo? Ó... Já tá com a lista cheia de jogadores Que eu dei lance lá E ganhei vários pratas raros também, tá? E algumas eu perdi Faz parte Mas você tem que ter um limite no seu lance Nunca você pode passar muito, tá pessoal? Do valor que eu tô passando aqui, tá? Então prata comum 200 moedinhas dá pra você dar de lance Certo? Tá vendo que aqui o cara abafou meu lance Então compara o preço Aperta o quadrado Vê quanto ela vale Ela vale 700 moedas Então quer dizer que Onde é que tá ele aqui? Sumiu Pô, apareceu mais uns quantos Ó Prata rara eu dou 350, tá? É... Vamos digamos que 250 no máximo, tá? Dá pra dar porque ainda tá bom o preço, certo? Isso só na Turquia, tá pessoal? E quando eu for vender Compara uma por uma Vê quanto tá valendo Pra depois você saber o preço Que você pode pegar no mercado, tá? A MLS Que é a Liga dos Estados Unidos É a mesma coisa, tá? 200 Em pratas comuns Eu diria que esse cara aqui Por ser zagueiro da Liga Alemã Talvez até um pouquinho mais Não, não É, 550 eu compro já Então bota 200 no máximo, tá? Sempre que tiver dúvida, cara Se o cara vale a pena ou não Compara o preço Vê até quanto ele tá valendo 200 eu sei que é um preço seguro Nunca vai valer menos do que isso aqui Uma cartinha que tá no DMA, entendeu? Que o DMA tá ativo, melhor dizendo Então, cara Você pode dar em todos 200 moedinhas E depois você vai comparando Pra ver quanto vale cada uma, tá? É assim que funciona O trade que eu tenho Pra passar pra vocês hoje Outra carta interessante Pra você fazer um trade Um bronze raro Também é uma carta muito boa Vamos dar uma olhadinha aqui Quanto é que tá valendo Ó, o mais barato é 250 O problema desse cara É que ele é ADE ADE Não se pede muito no DMA da MLS Então Se ele fosse um lateral esquerdo Seria mais interessante Então a gente deixa de lado Ó, aqui você tem o atacante O meio esquerdo E quanto que eu posso pagar Nesses caras Se eles estão valendo só 300 moedas Estão valendo pouco Então, cara Aqui você faz diferente Aqui você vem e paga 150 no lance Certo? Principalmente os caras De posições boas Laterais e zagueiros, ó O atacante deixa de lado Ó, lateral 150 Já encheu o máximo lá Que eu tenho Ver se eu consigo tirar Mais umas foras dali Pra poder Não, já tá muito cheio aqui Tá, pessoal Então, cara Tá dado a dica aí Turquia Será que dá bronze raro? Lembrando que não pode Ser bronze comum, tá? Tem que ser bronze raro Vamos lá Ver quanto é que tá valendo Ó Aqui os bronze raro Estão mais caro 500 moedinhas Quanto é que eu posso pagar então? Cara, máximo 200 Certo? E tem pra dar lance Olha aqui, ó Paga 150 Não tô ganhando Tenta dar 200 no lance Posições boas Zagueiro, lateral MM central MC MEI Que é o CAM Volante também dá Só não dá atacante, tá, pessoal? Atacante E ADE e ADD, tá? Essas aí você tenta evitar Pessoal O vídeo de hoje seria esse aí Uma trade básica Pra quem tem 30, 40 mil coins E quer pegar um dinheiro rápido Na mão, né, cara? Eu acho que essa dica aí Tá mais do que boa aí Pro vídeo de hoje Você consegue fazer Uma boa de uma graninha E amanhã, cara A gente vai trazer Uma super aula aí Pra investimento Pra quem tem muita grana Vai ser um vídeo Bem mais longo que esse aqui Eu vou falar Em todas as possibilidades Que você pode investir A longo Médio e longo prazo, tá? E é o que eu tenho feito aí Tirei um milhão de coins aí Em 15 dias de trade Na primeira vez tirei em 20 Fazendo mais ou menos Essa trade aí Que envolve Praticamente quase todas as cartas Com exceção Do bronze comum Todas as outras envolvem, né? Ouro raro Ouro comum Prata raro Prata comum Bronze raro Então, cara É um leque maior de opções E eu vou explicar Passo a passo No vídeo de amanhã, tá? Muito obrigado Por todo mundo que tá assistindo Não esquece de deixar um like, cara Isso aí me ajuda demais aí, né? Pra GZ, EA, né? Pra o YouTube tá divulgando Meu vídeo pra um número maior De pessoas E a gente poder ajudar O máximo de gente possível aí Ensinando a trade Totalmente gratuito Galera Tamo junto Qualquer dúvida Você já sabe Que a gente responde A todo mundo, tá? Não deixo ninguém De responder ninguém Só deixar aí nos comentários Nosso grupo do WhatsApp É totalmente gratuito Pra bater um papo Lá você consegue Meu número pessoal também Não precisa ficar acanhado aí Pode chegar e mandar uma mensagem Que assim que eu tiver um tempinho livre Eu respondo todo mundo E ajudo todo mundo aí Referente ao vídeo E referente a outras dicas aí Do FIFA Que eu puder ajudar Valeu, pessoal